Ninguém na rua Eu a chuva e mais ninguém Vem o vento e leva a chuva Só o meu amor não vem Ninguém na rua Já não sei o que pensar Vejo luz no quarto andar Por que é que ela não vem Adormeceu já cansada Por esperar na janela Talvez esteja acordada Com outro amor junto dela Ninguém na rua Eu a chuva e mais ninguém Vem o vento e traz a chuva Só o meu amor não vem Adormeceu já cansada Por esperar na janela Talvez esteja acordada Com outro amor junto dela Ninguém na rua Eu a chuva e mais ninguém Vem o vento e traz a chuva Só o meu amor não vem Porque é que ela não vem Porque é que ela não vem É que ela não vem Ninguém na rua So o meu amor não vem Tudo quá muito bem Ninguém na rua Vem o vento e traz a chuva E a chuva É para você